Beleza galera? Tá aqui ó! Esse aqui é assinante do canal Toda hora tá aí Ô, tira esse plástico bolho da frente rapaz É o Felipe Galdino Felipe Galdino faz uma data já que falou pra mim que ia mandar E ele tá sempre aí nos comentários Pá, 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 pá Ensaiando, ensaiando e dessa vez ele resolveu mandar Né? Ele tá vindo do Felipe Galdino aqui da cidade chamada Serra No Espírito Santo Serra descendo a Serra Só o seguinte Vamos ver o que o Felipe Galdino mandou pra gente aqui Pelo tamanho da caixa São dois carburadores É uma lâmpada? É uma lâmpada velho Nenhuma lâmpada, Mirto E eu pra danada ainda abri de conta da cabeça É um Mirto Ó, tá aqui ó Vamo lá O que o Felipe fez aqui Vamo lá que aqui tem bastante coisa ó Aqui a gente tem um distribuidor Vamo lá Mirto Loco Vamo lá Mirto Loco Eu falo, eu achei que era dois carburadores e não é O que que a gente tem aqui? O Felipe Galdino mandou coisa pra caramba Tem coisa pra dedé ó Vamo ver o que que tem aqui Outro distribuidor É Mais uns treco solto aqui que eu não sei o que que é Vamo ver Ah, esse aqui é um distribuidor CHT Pelo jeito aqui Tá com o avanço funcionando O distribuidor parece que é CHT Aqui a gente tem um calço de alumínio do carburador Carburador 460 ou BLFA da Ford O motor CHT O motor CHT Provavelmente de um Corcel Tá Caramba velho, o cara mandou uma viagem O cara mandou uma viagem Quase que ele alugou a carreta Aqui ó Aqui a gente tem Um carburador 460 Ford Provavelmente de Bilina Del Rey Opa! Forte, não ó Fala no rucuzo isso aqui, cara Vamo ver aqui Pelo tamanho das gargatas é o XR3 Os cortes R3 Tá Noventa, oitenta e cinco Oitenta e seis Aparentemente Aparentemente Tá em perfeitas condições Foi mexido nos eixos Só que o carburador Nunca foi retificado plana Tá original de fábrica ainda Um belo do exemplar Botou no ponto seis a álcool E A única coisa que tá desligada aqui É a Válvula desafogadora Aqui tem um parafuso De guarda roupa Aqui tem outro Né? Bom Vamo ver que tem mais coisa aqui, Mirtulo Uma caixa de mumbum Eu acho que isso aqui é para a Natália É para mim É para mim Não é Ele não deu Ele não falou Isso aqui é uma caixa de bombom Eu tenho certeza que ele mandou para a Natália Tenho certeza que ele não falou para quem que era Tá, mas isso aqui é para a Natália Não, não é não Tá? Ó Ele não falou nem para quem que era Ele não falou assim Ele me falou, agora estou lembrando Pode deixar que eu vou entregar para a Natália, viu Ô Felipe Não Depois você vai mandar para o Mirtulo Não Não Não, ele não falou que era para a Natália Eu não vou entregar para a Natália essa caixa de bombom Não 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 O que é Espera aí Mirtulo Tá? Eu vou ler de novo no e-mail Tira a mão Para ver, mas eu tenho quase certeza absoluta que essa caixa de bombom é para a Natália Para que a minha tia mandava chocolate, rapaz? Eu comi Ah Será que é um monte de Zé Ruelo, Village People? O negócio é o seguinte, ó Eu vou ler lá no histórico e vou ver de quem que é essa caixa de bombom Mas eu tenho quase certeza que é para a Natália Beleza, Felipe Eu vou ajeitar tudo aqui Se você não tem meu WhatsApp, depois eu vou passar por e-mail para você Você é um cuzão, Felipe É... Depois você só me confirma aqui, mas eu acho que vai estar no histórico lá Esse aqui é do Mopala, né? Aqui está estourado o avanço Aqui está legal o avanço E é isso aí Bom Depois a gente se fala Valeu, gente Valeu